Ó galera, o Donato do Francisco ele tava tocando, ó, ele fica o dia todinho tocando Aí quando eu chego ele vem e guarda a cadeira, ó Toda vez ele já tá se acostumando já Ó, se Lili Se Lili Vem, se Lili Vitor Francisco Tudo bom? Tudo bom E essa cara lambida? Ó, mano Vim mais cedo hoje Vim mais cedo hoje O que era que você tava fazendo lá atrás da casa? Lá atrás Eu vim espiar o que você tava fazendo, era o quê? Tá bom, eu não dei esse relógio? Tudo bom Eu não dei esse relógio, Vitor Não, mesmo não E como tem relógio pra ir, Arlando? Hein? Como tem relógio pra ir? Não já tem um, bicho É Vitor, é? É Vitor Tá bom, Arlando? Tudo bom? Eu vou bem, Arlando Ó, Siriri, ó Tudo bom, Siriri? Bicho Pera, Siriri Hein? Chapeia Vou me apiar, pera Tá bom mesmo Tudo bom? Acabar, acabar Acabei minha laje A máquina tá lá, Arlando? A máquina tá lá? A máquina tá pra lá, Arlando? Tá braiando, né? A máquina Me disse a elógio, Vitor Me disse a elógio, Vitor 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 Vim mais cedo hoje Nela O que é que você tem com eu que você tá chamando? O que é que você tem com eu que você tá chamando? Hum Galera, todo dia o Francisco fica aqui atrás, né Vitor? Vitor Vem trazer o dinheiro com ela Traz ou não traz? Deixa logo, deixa logo, tia Tudo bom Você me dá logo? Passa com é? Você botar aqui Aonde? Aqui É o quê? Alô, botar aqui, Alô Não tá tomando banho mais não, Francisco Tá tomando banho mais não, irmão? E aí? Não, Alô chegou, Tio Ó, te chamar ali, Alô Tio chegou Bota aqui, Alô, bota aqui o dinheiro Bota o quê? Aqui Pra quê tu quer dinheiro? Porque uma calcinha, sabe? Não é melhor comprar uma bernuda Uma bernuda Chega, Alô, vamos virar aqui Botar meu dinheiro, ó, é o danado Bicho besta, ó Agora toda vez que eu chego ele para de tocar Vem conversar com ele, de vez de tocar Oi É o jeito que eu vim escondido por ali Opa, Tio Porque viu tu? Porque viu tu? Você me botar aqui, Alô Viu, tu bota Tem talão Porque veio eu, quer dinheiro Tem talão Tem talão? Sim Talão de quê? Ó, e você, pai Você tomei banho bem cedo Batei vergonha Aquele banheiro é bom, né? O banheiro é bom Vai filmar o banheiro ali Tu vai filmar o banheiro Pra que filmar o banheiro? Aquele Vai filmar o banheiro Vai filmar ali Pra que filmar o banheiro Vai filmar o banheiro Tá bonito o banheiro? Vamos filmar Bora lá, bora, bora Bala, banheiro Cadê? Agora tem água Tem água no chuveiro, é? É, liga aí, Alô Faz esse bolo da água Cadê? Agora tem água Ó, e aí? Não tem água aí Eita Olha, mas foi Não foi assim O teu pai que fez? Foi, papai Foi Olha aí, montei o outro Tinha um e dois ali Ih, foi? Foi Tá bonito a sua cara Tá bonito a minha cara, né, Alô? Tá Como dá, Alã? Não, 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 não Não dá, agora Tá 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 E o meu? É Você vai ser É É Miguel, Miguel É Miguel É Miguel Miguel É É Miguel Filadelf 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 Tá em casa Vamos dar agora? Vamos dar agora? Dá, Miguel Esse senhor vai ficar querendo dinheiro Você tá doido de mim Toda quinta-feira eu vim trazer dinheiro pra Francisca aqui Cadê, Alão? Você tá acostumado, meu filho? Tô acostumado Tá acostumado, né? Bota o meu aqui, Alão Que hora é, meu filho? Hã? Que hora é? Não, tu vai me dar na porta o dinheiro? Dô no dois Bora, falar pra porta Que hora é? Ó, vamos falar pra porta Uma hora? Bora, bora, bora Vamos dar agora? Aquela era o meu, aquele era? Era? Não Era? Bora, bora Bota aquele Bota onde? Aqui, ó O quê? Os dinheiros Pra que você quer dinheiro? Vou comprar carcinha Não é melhor comprar uma camisa? Não Bota aqui, meu Bota aqui Bixe, Maria Cê tá doido de mim Ó, vê o talão Vê o talão Bota o talão Bota o talão aqui, ó Ó, ó, galera Eu quero mandar um abraço pra Cleusa de São Paulo Manta um abraço pra Cleusa de São Paulo Cleusa? Cleusa de São Paulo Cleusa de São Paulo Cleusa de São Paulo Um abraço Um abraço Quanto é 5 mais 5? 25 25? Bota aqui, amor Bota aqui Bota aqui Ô, Vitor Oi Manda um abraço pra Tuca Tenório da Paraíba Tuca Tenório Denório Paraíba Na Bailaíba Testado e aprovado Testado e aprovado Testado e aprovado É, Vitor é testado Mandou dinheiro pra tudo isso Cleusa de São Paulo E Tuca Tenório da Paraíba Vou entregar o dinheiro à Vitor Tenta aqui O Francisco vai ficar se lambendo aqui Entrega o meu avanço Entrega o meu avanço Entrega o meu avanço Entrega o meu avanço Não, essa daqui não Entrega o meu avanço Entrega o meu né Entrega ou não entrega Com a sua cara lambida É Peraí ó Esse daqui foi o que mandaram pra Vitor Ó, Vitor Não dá isso aí Vitor O que? Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Vitor, conta aí Vitor Pode ver quanto tem Vai Isso aí Vitor Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Vitor Isso aí Isso aí Isso aí Vitor Alô Bota o meu avanço Bota o meu avanço É o que meu filho? Bota o meu avanço Você quer dinheiro né? Tu quer muito ou pouco? Deixa aí Isso aí mesmo Não dá bota o meu avanço 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 Chegou o talão como é? Chegou o talão né? Ih Deixa aí Deixa aí pai O talão de Cheque de Francisco Chega Ô Vitor Cleusa de São Paulo Bota aqui ó Cleusa de São Paulo Ituca Tenório Ituca e Tenório Ituca e Tenório Da Paraíba Da Valaíba Um avanço Um avanço Testado e aprovado Testado e aprovado Mandou dinheiro aí pro amigo Vitor Show de bola Vitor vai comer o menos saigadinho Quando for Bota o meu avanço Quando for sábado Bota o seu meu avanço Bota aqui O que é que eu boto sem? Bota aqui Pronto Vamos entregar o dinheiro de cara lambida aí Agora vai dar certinho Isso aqui é meu né? Hã? Aquilo aqui é meu avanço Vixe Maria Da mulher pai É para pagar a conta É para pagar as tuas contas aquele lá rapaz Isso aqui é meu né? Bota no meu avanço Entrega um dinheiro mensalmente aqui a dona Socorro Para cuidar de Francisco Que a despesa é grande Espiar onça O tamanho da onça Bota E ele é meu filho? É você aqui Bota aqui Bota aqui Depois você toca um pouquinho para nós Tô Tô Vai tocar para nós depois Toda vez que eu chego ele de vez de tocar Ele vem para aqui conversar com eu Aí é perdido de mantela tudo Bota aqui ó não Bota aqui Bota no bote Um abraço galera testada Vou mandar aqui Vou fazer o vídeo entregando o dinheiro de Francisco Aí vocês aguardem aí Beleza? Tocar uma sofoninha Vê o que dá Tamo junto Dê um abraço Um abraço Ei